Liberdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim